E eu... Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um joguinho aqui, mano, de Android, mano Esse jogo aqui é o Hell Drive School E eu achei o jogo muito maneiro, vou trazer aqui um bocado pra vocês Já deixa teu like, mano, estrala o dedo no joinha aí, beleza? Não te esquece, mano, porque hoje o rolê vai ser insano, hein? Vamos tentar tirar a carteira aqui com o Dodge Challenge Será que eu vou dar conta? Não sei, mano, mas deixa teu like, bora pro vídeo, puxa a vinheta Manos, eu percebi que esse jogo, Hell Drive School, também tem um modo online Onde você tem que logar na conta do Google aqui, instalar Google Play Breve eu vou fazer isso aqui pra vocês Temos aqui o Free Play, onde a gente consegue andar no jogo normal Temos aqui o modo carreira, onde nós, no caso, tiramos a carteira, né? Temos aqui a garagem, esse é o meu carro que eu estou tendo, né? Polícia K, tem todo um valor aqui em cima, né? Vamos lá, ó, tem uma picapezona aqui, ó, de 10 mil Que eu vou comprar breve, ó, temos um kit a chance que cabe em qualquer vaga Isso aqui, mano, é coração de mãe, em qualquer lugar que você, cabe mais um, tá ligado? Temos aqui um BRZ de 40 mil Temos aí, ó, nossa senhora, mano, se liga nessa BM, véi Nem sei que BM que é essa Mas o gráfico do jogo tá muito bonito, meus irmãos Muito bonito Ó, temos um camarão aqui Um camarão, é, oi, da Bahia É, moleque Temos aqui também Da Bahia, porque o camarão se come na litoral, viu, gente? Não tem nada a ver se o carro tá feio, não Temos aqui um Golf Golf, né? Daquele jeito Temos uma Z4 aqui E temos vários carros maneiros, mano Nossa, se liga nessa pocha Mano, o gráfico do jogo tá muito bonito Já me agradei Tamo aqui de dojão Show de bola Vamos aqui pro meu modo carreira Eu vou começar aqui, mano Tomara que dê certo Tomara que dê certo É, galera Consegui voltar aqui Tenho que ir Aqui, ó, liguei a luz Coloquei o cinto Show de bola Vamos ver se eu consigo Aumentar um pouco mais o volume aqui do jogo Aê Ó, se liga Vamos ligar a criança Nossa senhora Tem um roncão bonito, véi Vamos dar seta aqui Botei o cinto já, né? Tô na minha ciota É isso aí Porque o bicho aqui Deixa eu dar seta Isso, ganhei mais Quinhentão pro dar seta Ó Farol vermelho Jogar o que sabe, mano Aí Farol vermelho Já dou seta aqui Só esperar aqui o farol, mano Que doideira, mano Ó, mano Na sua cidade é o que? Farol, sinal Tem muita gente que chama de farol Tem muita gente que chama de sinal Tem muita gente Eu não sei Todo lugar tem um nome diferente, ó Semáforo, né? Semáforo no caso É um nome normal, né? Eu não sei, mano Eu tô ficando doidão Vamos lá, meu filho É um ano, né? Esse aqui, ó É o daqui de BH Aí, tá verde Uai, o verde aqui é no meio É isso mesmo? Uai Uai, mano Já cata pneu, hein? Dojão aqui cata pneu Dojão aqui já cata pneu como? Pera aí Aí, pô Parei Olha aí Garanti três estrelas Ganhei cinco mil, mano E vai dar pra comprar carro rápido, hein? Vamos aqui pra próxima E tome Brasil Tuning, ó Depois a gente vai ver esse jogo aí Vou instalar ele Vocês querem? Brasil Tuning 2 Posso trazer Já rolou um anúncio Beleza Mete o cinto aqui Pera aí O que foi isso aqui? Não sei Meti o cinto Liguei o carro Acende as luzes Já dei seta Eu sou um menino prodigio, hein? Eu quero fazer tudo cinco estrelas E na velocidade da luz agora Ó, o sinal tá verde Já mete seta Toma seta Acelerou Jogou o que sabe Pra onde que eu vou? Reto pra sempre? Olha, mano Os bichos soltam uns bagulhão Mano, a dirigibilidade do jogo é muito boa, rapaziada Três estrelas Ganhei mais cem mil, mano Pode falar Mas com a sorte fazendo tudo três estrelas É sinistrão É sinistrão E toma mais um Speed Car Racing 3D Olha, tem como achar uma abandonada ali? É isso, cara? Vai, mano Isso aqui pra mim é É cutscene do Need Mas assim Eles tão mentindo Que nem é esse jogo aqui não Mas a gente pode instalar Eu vou instalar essa fita aqui Ó, mano Olha só pra você ver O jogo não é nada a ver, mano Os caras tão usando o cutscene do Need Para o Speed Hit, mano Para chamar os caras, mano Como é que pode? Vamos lá, então E toma ali E toma ali E liga Onde é que eu vou? Eu não sei pra onde vou Nessa falta de carinho É aqui? É Beleza Já mete seta pro lado de cá Vamos fazer tudo rapidão Agora é com emoção mesmo Já faço uma ultrapassagem Sinal vermelho Parou Como é que faz a buzininha? Bi, 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 bi Bi, 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 bi Ué, é direto que eu tenho que ir? É direto, é? Eu tô meio acelerador E meio acelerador Eu não entendi isso aqui não Aí, vambora É direto, é direto Ué, o que que é isso? Eu não passei no vermelho não Tá doidão, é? Ó Pô, vou doido, mano Deixa eu dar certo aqui Aí, já cheguei Estacionando que sabe Ah, moleque 3.750 Não foi bem o que eu queria não E toma mais um Ó É tipo um BNG esse aqui Car trash test Eita Depois nós vem esse aqui também Eu gostei desse aqui Vou deixar pra instalar Vamos ver se presta Né? A gente vai juntar aí os joguinhos maneiros Pera aí Aqui é freio de mão Aí Aí Já dou seta Que eu sou um rapaz prodígio Pode falar, mano Peguei e foi a mãe Acelera Acelera Quando você vê o sinal amarelo Ele se acelera Eita Eu já passei do limite de velocidade E tem o sinal vermelho Mano Eu vou entrar no modo Vou entrar no modo free-off ali Pra ver se tem polícia E pá Tá ligado? Aqui é o pra ganhar grana, mano Aqui é o pra ganhar grana Olha lá pra você ver Você fica meia hora no semáforo No farol Ou no sinal Eu não sei qual que é Aí na sua casa Mas é bem isso mesmo Bora, meu filho E pá, hoje eu tô com pressa Dom Maria tá esquentando o rango aí Até agora, rapaz Tá doidão, hein? Uai Vai não? Ah Aí Acelera Até acelerar aqui, irmão Dei sete, hein? Isso Vermelho Mais um vermelho, mano Sério? Isso, produção? Nossa Ô, mano O jogo tá muito bonito, velho Tá muito bonito Pra ser um jogo de Android Tá maneiro, ó Vamos lá Acelera, vai Bora, bora, bora Cadê o sinal, velho Que não abre, mano Cinquenta Agora será que eu vou ter que estacionar onde? Olha, eu passei do limite, mano Esse carro aqui passa do limite muito fácil, mano Muito fácil Muito fácil Eu era obrigado a parar ali Aí Cem quilômetros por hora Toma ele, seta Ó, tem uma moeda ali, mano Deixa eu catar a moeda primeiro Não sei pra que serve essa moeda aqui, não Mas já vou Já vou dar um borrachão Aí Parei Ganhei quatro mil, mano Beleza Deixa eu ver quanto que eu de dinheiro que eu já tenho Mano Eba, minha mãe comprou outro picolé pra mim Ah, que legal Menino, você pode me dar um pedaço dessa aqui Mas pra pobre não tem condição Ô, dó Ô, dó Eu dava o picolé inteiro, rapaz Não dava pro picolé inteiro Vamos lá Tô brincando Bora lá, gente Bora lá, bora lá, bora lá Aí Agora eu tô no modo off No modo aberto Eu vou Aí agora eu posso usar sim Preciso usar sim Não Quem manda aqui na cidade é eu Bora Eu tenho que passar aqui a 185 km por hora Vamos fazer um top speed aqui pra ver Quantos km por hora esse carro pega Mano Mano, a dirigibilidade desse jogo é muito gostosa, véi Muito gostosinha 115 Ó, será que eu salto aqui? Ah, moleque Ó lá Me erra Sprint level 1 Deixa eu ver essa fita aqui Eita Deixa eu ver esse bagulhete aqui Pera aí, mano Por que que... Ó, tem uma corrida aqui, mano Tem uma corrida aqui 5.000 Vamos dar um start nela Pra ver Uai, cadê os caras? Eu tô correndo sozinho, é isso mesmo, produção? Então tá Eu tô correndo sozinho, mano Infinitamente, amém Vamos lá Acelera, papai Acelera Que o bicho aqui anda Tem umas imperfeiçãozinhas na pista ainda E só acelerar Duzentão, hein, mano Duzentão, mano O jogo é gostosinho, mano Curtiu o jogo E se tiver modo online estilo car park, mano Nossa senhora Compensa, hein Compensa Eu acho que fica God Toma ali Tô em terceiro 3 de 7 Ah, não Aquilo ali é É checkpoint Checkpoint 240 e pouco Que a gasolina tá acabando E lá a gasolina tá indo pra vala O jogo Mano, o jogo Veio pra competir Com o car park, mano Curtiu o jogo Curtiu maneirão Maneirão esse jogo aqui Agora só falta Online ser melhor, né A jogabilidade do jogo É muito Boa Muito boa Olha pra você ver A facilidade que eu faço Drift Se eu faço isso lá no No drift No car park Eu não consigo, mano Permanecer Por muito tempo Olha Dá pra fazer dinheiro Só Como é que eu Eu pego Eita Eu desliguei o carro Onde que é? Aqui Ah, é aqui Olha, mano Fazer drift aqui É gostosinho, mano Olha Nada, nada E aí Tô garantindo Já milão Dois contos, mano De drift Dois contos de drift Curtiu Mano O que vocês acharam do jogo? Eu acho, mano Que dá pra melhorar, hein Eu acho que dá pra melhorar A sensitivity tá muito boa O jogo tá muito bom, mano Gostei E se vocês quiserem Eu posso mostrar o modo online Pra vocês amanhã Ou no próximo episódio Então deixa o like aí Te inscreve no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro de todo o conteúdo Muito obrigado, mano Pelo acesso Se inscreve aí Dois 15 e 15 11 e 15 8 e 15 Todos esses horários Três vídeos por dia É nóis Tchau Tchau Tchau